Fala galera, beleza? Seguinte, me fala uma coisa, quanto de velocidade tem sua dupla de zaga? 80, 79? E se eu te falar aqui, hoje vou te mostrar um zagueiro que pega 100 de over e tem simplesmente 87 de velocidade. Carrega em futebol. Gibbard All, esse é o zagueiro que pega 100 de over e 87 de velocidade. Vem comigo, vamos evoluir e colocar no time. Cara, provavelmente um novo zagueiro de titular. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, pix, cartão de crédito, via picpia, mercado pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor não entrem mais dinheiro. E não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer dar um apoio nesse vídeo? Cara, deixa aqui o like, é um monstro que ajuda demais, beleza? Então é isso, o que a gente vai fazer? Vamos doutrinar sabedoria. Pegar a sabedoria de alguém e colocar em cima dele. Gibbard All com pontos de progresso, então vamos só distribuir. E aqui vamos distribuir de forma automática. Eu até tentei mudar um pouco para ele ficar com o talento defensivo um pouco maior, mas não consegui. Então deixei ele o jeito que está, vamos colocar no padrão. Vamos prosseguir, é isso. Vamos colocar na equipe. Ele já está ali com 97 de over, vamos colocar no lugar de quem? É desse aqui mesmo, filhão. E agora vamos pegar e colocar aqui 100 de over. E você já entendeu, temos aqui um zagueiro destruidor de jogada. Cannaval, que é muito rápido. Mano, 81 de velocidade para um zagueiro, cara. Já é uma velocidade bem considerável. E agora a gente tem aqui, ó, ele. Gibbard All, que se eu colocar o técnico com ímpeto de contra-ataque do Manchester, ele vai ficar com 88 de velocidade, mano. Se liga só. É um cara que ele tem 21 anos e ele tem a cara de velho. Mano, ele tem a fisionomia de 30 anos. Sem brincadeira, filho. Mas é isso. Vamos aqui, ó. Jogador defensor criativo. Temos aqui as habilidades de defesa. O talento defensivo dele não é tão alto, cara. 87, mano, não é tão alto. Desarme legal, agressividade legal, dedicação defensiva, boa. E aqui, velocidade de 87. Se eu usar o meu técnico com ímpeto, ele fica com 88 de velocidade, jogando no contra-ataque. Velho, a gente usa esse técnico hoje. Vamos usar esse técnico hoje. Beleza. Ah, é o seguinte. Ele ainda pode pegar de lateral esquerdo. E, mano, send over. Fica, mano, fica legal, filho. É isso. Vem comigo. Vamos pro online. Hoje vamos jogar em contra-ataque só pra ele ficar com 88 de velocidade, filhão. Temos ali adversário em campo. Belezinha. Givardy All tá pra jogo. Tá padrãozinho. Tranquilidade. Beleza. O tipo do meu adversário tá na área, joga com 2,6 atacante, 2 segundo atacante. Contra-ataque rápido. O ataque dele é tudo full. É isso. Full épico. Bora. Mano, o Kaká é desse jeito, filho. Vamos ter Snipe. Bora. Vamos jogar. Temos ali, ó. Lautaro. Rodri. Givardy All. Mano, ele é canilto, mano. Ele jogou muito bem nessa posição aqui. Aqui, ó. Olha lá. Não, mas aí, mano. Vai. Aqui, ó. O tapinho de qualidade. Não foi muito bem. Gullitowski. Deu aquela lagadinha básica. Mano, aqui em casa tá chovendo, filho. Na minha cidade tá chovendo. E quando tá chovendo, a internet parece que... Parece não. Dá aquela prejudicada braba. É isso. Meu Deus. Tocar aqui, ó. Com o Canavarro. Lá em cima, ó. Ó. Que isso, cara. A bola chega cola no pé do moleque, filho. Chega cola, ó. Bem-vindo ao autoblock. Aqui é a dupla. Beleza. Vai. Lautaro Martinez. É isso, filhão. Bora. Como era o seu gol? É isso. Lautaro Martinez. 1x0. Pra cima. Vamos segurar agora na zaga. Sem se afobar. Ó. A gente tá com uma dupla aqui que não é muito lenta, não, mano. É uma dupla muito boa. De velocidade. E tudo mais. Vai. Lautaro Martinez. Que isso, Lautaro Martinez? Pegou na... Aí não, filho. Onde que a bola pegou aqui no Lautaro Martinez? Vai. R10. Tá aqui. 2x0. Bora. Vamos pra cima. Continuar. Ai, ai. Costa curta. E... Beleza. Se tu bater de qualquer jeito, filho, tu não vai passar, mano. É isso. Essa é a regra. Chegou na cara do gol? Bate devagar. Bate consciente. Porque se bater de qualquer jeito, tu não vai passar. É isso. Tonale. Beleza. Tirou daqui, ó. É isso. Tranquilidade. É isso. Opa. Ó, fechando aqui no meio. Canavarra. Isso. Bora Canavarra. A bola era no... No bullet. Agora não. Beleza, Rodrigo. Mais um passe ali precipitado. Aqui no R10. Ó, Lautaro. Ó, lá no bullet. Beleza. Bullet. Vai. Tá aqui? É, mas esse jogo não quer deixar a bola passar, não. Bora. Aqui, ó. Lá em cima, ó. Agora sim. Nessa. Nessa aqui, tu não... Não tem como defender, não, mano. É impossível, filho. A gente se perdeu aqui nessa jogada. Opa, Canavarra de novo. Beleza. Ó, lá no... É lá no Givardiol. Foi um joguinho legal. Ah, mano. O goleiro do cara resolveu catar tudo depois que a gente fez 2x0. Canavarro de Givardiol. Ó, a dupla aí, ó. Dando parabéns aí pro R10. Melhor em campo. Cara, fomos muito bem. A dupla rendeu muito e a gente não levou muito. Temos o próximo adversário na área. Roma. 3 mil de força. Vamos ver aqui como é que tá jogando o nosso time. Belezinha. Givardiol tá pra jogo. O time do meu adversário joga com ala. Mano, Vini Jr, filho. Belezinha. Vini Jr e companhia. É, contra Vini Jr, filho. A cartinha do Vini Jr é a melhor. E a gente não tem. Beleza. Vamos. Ó, fechar aqui o Givardi All. Beleza. Como é que vai acompanhar aqui? Aqui, ó. Givardi All. Beleza. Conseguiu ali bloquear? Não. Mas o Givardi tava lá pra bloquear. Bora. Aqui, ó. Tonali. Ah, no Tonali é o clínico aqui. Vai, aqui, ó. Bora. Comemora. Porque é isso. Lautaro Martins. E tinha muita gente falando que ele só ia durar uma semana, enfim. A Luzaga pegando lá atrás. A gente segurando. Fazendo os gols aqui na frente. E é isso. Beleza, Messi. Voltando pra marcar. É isso. Tá aqui, ó. Lautaro. Vai. Tinha muita gente falando que só ia durar uma semana. Que isso, Lautaro? Tá brincando, mano. Tá passinho liso assim, enfim. Ó. Posto curta. Próxima. Podre. Isso. Givardi All, mano. Bravíssimo. Givardi All manda muito. É. Foi bem agora. Pode levar esse gol, não, filho. Isso. Tá brincando. Ó, o Cannavarro. O Cannavarro vai em cima de um. E o Givardi All fica com a sobra. Cannavarro. Isso. Cannavarro. Beleza. Que duplinha, filho. Que duplinha. Tá aqui, ó. Lá. Lautaro Martínez. Ah. Rúdia. Tá aí. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Dois gols de Lautaro Martínez. E é isso. Bora. Vamos continuar. Tinha dois, mano. Marcando, filho. Na cobertura. Aqui, ó. Buitovski. Como passa. E aí? Vai ficar com quem? Ó. Nossa. Quase que eu tiro ali o goleiro do lugar, mano. Tá brincando. É isso. Givardi All. Canhotinho lá em cima. Beleza. Não é assim que vai passar, não, filho. Calma. Relaxa. Tonalho. O que você tá dando foi no Tonalho, mano? É isso. Givardi All. Chegando ali, ó. Pra lá. Não tem confusão, mano. Ok. Lá. Messi. Vai. Daqui, hein. Daqui. Ha, filho. Que gol, mano. Saindo de quê? Do zagueiro e de um lateral, mano. Tá brincando? É isso. Que chute colocado brabo, filho. Sem chance. 3 a 0. A dupla tá forte lá atrás. Quero mesmo é um hat-trick, mano. Quero mesmo é um hat-trick, mano. Com... Agora. Messi. Cara, dois gols. 4 a 0, mano. A gente fez dois gols muito parecidos, filho. Depois de 4 a 0, eu tive essa questão da partida. E é isso. Vitória. Mais uma, mano. 25 pontos na conta. 1.682. Mais 120, a gente chega a 1.800. Que é o objetivo de chegar à primeira divisão, filho. Não tô colocando tanta pressa assim. Fala aí. O que é que você achou da dupla? Mano, gostei bastante. Principalmente... O carnaval é brabo, filho. Você já tá ligado. Mas temos ali agora o Zibardiol. Mano, rápido. Seguro. Chama a responsabilidade. E é isso. Vou continuar usando. Qualquer coisa vai virar titular, filho. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.